Bom pessoal, nós já estamos no apartamento e eu vou fazer um tour pra vocês conhecerem ele também. Nós alugamos NRB e ele é bem espaçoso, muito bonito, então vocês vão conferir de pertinho cada detalhe. Pessoal, essa é a cozinha do apartamento, olha essa cor que linda, muito bonito esse armário, ele é bem espaçoso, tem esse lado aqui também, olha esse lustre gente, que lindo, maravilhoso. Aqui tá o pessoal, falem oi, todo mundo descansando aqui, essa é a sala gente, olha que incrível essa sala, enorme. Aqui é uma mesa de jantar e tem o lustre, mas ele em formato maior, olha que gracinha, muito lindo. Tem uns quadros aqui também, é muito legal esse apartamento. E o chão, é bem chão de casa de praia mesmo, tá vendo? É esse piso aqui que imita casa de praia e tem uma varanda, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a sacada gente, olha essa vista. Ali é o mar. A gente tá a um quarteirão do mar. Ali tem um prédio também, olha o tamanho daquela piscina. O nosso não tem piscina, mas tem bastante espaço, isso é o que importa. Tem essas esculturas aqui, olha. Que bonitinho. Parece uma girafa. Essa daqui, ó, tá sem... Coitada, tá sem o chifre dela. Aqui são os quartos, olha. Esse é o quarto que a gente vai ficar, né? No caso, eu, o Moze e mais um casal de amigos. Nós vamos ficar aqui. O Lucas já tá se arrumando. Aqui é o quarto que vai ficar outros amigos nosso. Maria, o Chico e a Sam. Tem até uma cama de criança, gente. Olha que gracinha. Aqui é o armário. Tem um banheiro aqui, ó. Ó, muito lindo esse banheiro. Pequeno. Esse eu acho que é um dos mais pequenos. Aqui tem outro banheiro. Tá fechado, que tem gente usando. Aqui é tipo uma rouparia, mas nem tá fechado. E eu vou filmar o quarto. Essa é a parte da lavanderia que foi de onde eu entrei, né? Filmando. Todo quarto tem uma plaquinha, ó. Tipo de casa de praia, sabe? Muito legal a decoração. Tem ar-condicionado nos quartos. Esse é o quarto maior, que tá também um casal de amigos nossos. Tá as coisas deles aqui. Mais uma, a sogra deles. E esse é o banheiro. Um espelhinho aqui. Espelhozinho. Espelho aqui também. Bom, pessoal, esse é o AP. A gente gostou bastante. Ele é bem espaçoso. Vai dar pra aproveitar. Nós viemos em nove pessoas. Nove ou dez pessoas. E ali pertinho é a praia. Então, a gente quase não vai andar. Isso ajuda muito, né? E às vezes quando você fica muito longe da praia, você tem que pegar carro e aqui é pertinho. Então, a gente gostou bastante. O pessoal comprou coisas no mercado. Estão guardando aqui, ó. É que a gente é esperto. A gente vem comprar as coisas no mercado pra dar uma economizada, ó. Bastante refrigerante. Olha o look que eu vou colocar. Esse biquíni que eu comprei na Shein, gente. Eu não fiz ainda, eu acho o vídeo. Mostrando os biquínis. Mas é esse daqui. Ele é bem bonito. Só que o forro dele é branco. Então, às vezes ele fica mostrando, mas vai ficar assim mesmo. Então, eu tenho o que fazer. E ele tem um detalhe todo trançado. Vou estar usando ele. E essa saída de praia, eu comprei essa semana também. E vou usar provavelmente só ela, gente. Só ela mesmo. Eu trouxe. Não trouxe as minhas outras. Porque como a gente vai ficar só três dias, né? Então, eu vou estar usando só ela, eu acho. Estamos prontos pra descer para a praia. Ai, meu Deus. A gente tá descendo, pessoal. Porque o elevador aqui é congestionado. Você não consegue pegar elevador. Cada vez que para, é um monte de gente. Só pode entrar três pessoas. Então, a gente teve que descer oito lances de escada. Porque o elevador só pode carregar e transportar três pessoas por mês. Por mês. Uh! Tem mais. E agora a gente não sabe nem como que sabe. Será que é aqui? Acho que é aqui, né? Estão meio pertinho. O hotel tá logo ali atrás, né? O que a gente ficou hospedado. A gente tá hospedado. E a praia é um padeirão. É literalmente bem pertinho, ó. Eles já estão quase chegando, já. Já estamos quase chegando. Chegamos aqui na praia, pessoal. Já montamos aqui nossa barraquinha. O Lucas já tá sendo cuidado com o protetor solar. Essa aqui é a turma, ó. Pegamos aqui duas barraquinhas. Na praia, você encontra muito petiscos para comer durante o dia. Encontramos esse milho com manteiga e sal por apenas 15 reais. Põe três aí na mesa, vai. Estamos tomando uma raspadinha de morango. Vai lá, Maria. É ali, ó. Muito top. Olha o que o meu amigo fez com a minha amiga. Olha isso daqui. Passa o protetor nela. Olha aqui. Tô toda cagada. Raspadinha doce, 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 doce. Mega doce. A assaia tá lotadíssima agora. O mar tá bem agitado, ó. Em torno de meio dia. Tá bem agitado o mar. E a praia é lotada, lotada. Eu misturei aí e provavelmente não vou entrar. Tá bem agitado. Tá bem agitado. Eu vou aproveitar pra filmar mais de dia, porque a noite acho que tá um pouco mais complicado, né? Ficar filmando, então eu vou tentar mostrar mais coisas pra vocês agora, que a gente escureceu ainda. Aqui é o shopping. A gente vai conhecer essa galeria aqui. É um shopping aqui no Guarujá. Vamos dar uma volta, olhar as lojinhas. Uma loja de blusinhas. Ela é bem pequena, gente, porque já sai do outro lado, ó, da calçada. Mas tem bastante lojas. As Havaianas. Aqui já sai do outro lado do calçadão. Estou aqui no casamento. Estamos aqui no hotel que a gente vê a jantar. Tem muita gente, tá bem muito caro. É aqui em volta, mas até que a gente comeu, tem só umas emfeitas usadas. A gente pediu uma comida aqui, tem muita gente, tá gostando de fazer isso. Feitos, né? A gente tá gostando de fazer um monte de coisa. Chegou a nossa comida Chegou a nossa comida Chegou agora no hotel Eu não consegui filmar muito Porque como está noite Eu fiquei um pouco preocupada Na verdade Não tinha que ficar pegando o celular Porque tinha muita gente Mas a gente conseguiu comer Eu filmei um pouco da serveteria Porque também lá estava Bem bastante pessoas Não tinham que ligar para ficar Mas eu filmei mais um restaurante Acho que a gente comeu Agora a gente vai subir Aqui no nosso apartamento Graças a Deus A gente está bem cansados Hoje o dia foi muito corrido Então a gente preferiu vir descansar É claro que tem uma parte Do pessoal que optou Por ficar andando Conhecendo a cidade Mas para a gente já estava bom Tudo que a gente andou Então a gente veio ficar aqui com eles E está um clima bem gostoso Está bem friozinho aqui Mas não está um frio Que você tem que ficar pondo várias roupas Está pouco frio Vou castar aqui também Gente, esse ilustre é muito lindo Muito lindo Vou mostrar para vocês Olha aqui, gente É muito lindo esse ilustre Eu amei Olha o apartamento Ficou assim à noite Eu vou mostrar lá fora Para vocês também As nossas roupas Olha os prédios Tem bastante prédios Aqui Lá na frente Aquele escuro É o mar, né Não dá para ver Mas aqui é rodeado de prédios Rodeado Dessas louças, gente De borboleta Amei Gente, isso daqui é muito lindo Ai, meu Deus As louças Ai 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 Liar